Fala galera, aqui é o Balão Manzato, e hoje eu to aqui trazendo pra vocês um vídeo desse jogo aqui, como que é o nome desse jogo? O meu convidado que já se apresenta aí pra galera que nem te conhece, porque você é nerd desse canal aqui que a gente fala, e o nome do jogo é Matiliga, Hotel Remorse aqui, e bem vindos a mais um, é não preciso falar isso que já falou, mas é isso aí, tá clipando esse joguinho aí, Hotel Remorse, é o nome do jogo, vamos aqui da Prey Game, ó, é, 2 de outubro, sábado, eu não vou, não vou traduzir, Pode traduzir, ah, é, por volta das 2 e 3 da manhã, tá porra, por que que eu não consigo mexer pro lado, mouse? Ué, o que é a história da carta? Não, é sério, tipo, meu mouse pro lado não vai, ah, agora foi, esquisito. Tá, eu não sei o que esperar desse jogo, por que não me disseram nada desse jogo, deixa eu ver as portas aqui, que é que abre essas porra. Mano, se, 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 se essa porra me der um susto muito alto que eu vou gritar, feito uma menina, eu vou te bater, sério, eu vou olhar pra trás, por que que é foda? Joguinho, que boa esse joguinho, velho. Vai se fuder, velho, tô começando a ficar nervoso com você. Ah, mano, mentira. Não, velho. Por que? Corredor igual, é, deixa eu perguntar, essas portas aqui, tipo, faz diferença se eu ficar checando ou não? Acho que tem umas poucas, que é a visão, mas não as dos lados, geralmente as que estão na frente do corredor. Ó, agora são exatamente 11h47 da, da madrugada. Mentira, é da noite só. E agora, ó, tem uma carta aqui, eu vou ler essa carta. Ai, filha da puta! Estourou o vidro aqui, eu sou arrombado. Eu vou ler essa carta e vai. Viu? Falou. Mano. Ah, isso, bate a porta mesmo, que da hora que você é. Ih, tem um bagulho em branco. Mano. Ah, vai se fuder, você falou que não era de terror, seu lixo. Não é, é um jogo legal, só. Aham, legal pra caralho. Eu tô de boa. Ah, filho, velho. Agora apareceu a névoa do capeta aqui. Ah, mano. Caralho! Ai, não quero ver, mãe. Mãe, mãe. Socorro, mãe. É como é que ela aparece no seu quarto. Caralho! Agora tem um bebê. Ah, vai se fuder também, né? Porra! Por que que eu abaixo as calças pra você me fuder também, não? Ah, tomar no seu cu. Ah, agora acende a luz. Ah, não quero mais também, né? Ah, mano. Ó, já vou te falando, você vai se fuder, é hard. Eu? Aham, você. Ah, não, não, não. Cadê esse filho da puta aqui? Tá bom. Ô, eu encosto na rua. Caralho, mano. Mano, mano. Velho, eu tô ficando surdo, mano. Tô ficando surdo. Mas não tá com certeza. Ai, caralho. Que porra. O que? O que que aconteceu? Eu cheguei. Eu cheguei na parede e... Mano. É sério. O que que aconteceu? Acontece isso mesmo? Acontece. Mano, eu tô muito apreensível, velho. Não, é de boa. Joguei de boa. Ah, ah. Eu peguei de boa, gente. Pimpa lá, suave. Suavão na nave. Tô de boa, mano. Olha. Tô de boa, cara. Tô de boa. Mas pior é que eu queria já fazer um vídeo de terror, porque eu não faço vídeo de terror. A maioria dos vídeos que faz de terror... Pô, vai apagar essa luz aqui de novo? Tá ficando... Vem cá, fuzo. Agora o filho da puta, ele vai aparecer de novo também? Ai, bate a porta aí, bate a porta aí. Pode bater, pode bater. Aqui tá apagado. Agora a gente abre aqui. Passa. Vem o seu arrombado. Cadê você? Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem se eu tenho medo de você ou sou o arrombado, filho da puta. Ah, se fuder. Mas eu acho que não era aquilo que acontecia não, velho. Porque... Comecei tudo de novo. Eu tô passando a mesma coisa. Tudo de novo. Tipo, como se eu tivesse morrido. Tipo, eu tenho que... É, tem a porta que fica batendo. Pum, pum, pum. Será que eu não... Não tem que fazer alguma coisa? Ah, não, não, não. Tem uma chave aqui. Será que é essa a chave? De certo. Ah, agora um quarto. Puta... Puto... Porra, velho. Bata o palma, velho. Você quer me fuder demais, hein? Nossa. E agora? Eu li a carta ali já? Eu tenho que sair? Não, não é? Não lembro. Não sei. Ai, caralho, velho. Meu coração. Mano. Meu mouse tá ficando até pesado pra caralho, velho. Depois disso eu vou ter que até falar... Falar pra minha mãe que eu amo ela. Porque senão... Tipo, eu não sei se eu vou viver, tá ligado? Vai jogar Kingdom Hearts essa madrugada. É, então. Só desencargo, só. Mano. I'm coming for you. Vai se fuder. Vai tomar no olho do seu cu. Vem, então. Tchau, mano. Vai, corre, corre, corre. Vai, corre, corre. Vai, corre, corre. Vai, corre, corre. Morri. Ah, mentira que eu vou ter que fazer tudo de novo. Você morreu, cara? Morri. Como? Ah, ele me pegou. Por que você não correu? Eu corri. O que é antes, porra? Ele tava vindo pra você. Se eu chegar ali naquela porta eu fico de boa? Já é suave, já? É. Ah, então. Se for elevador é suave. Mano, eu não tô acreditando em você. Ué, tô sendo sincero. É, foi muito sincero você quando você falou, Ah, não, esse joaquinho é de boa. Valeu. É um jogo que é tipo café com ovo, rapaz. Aham, aham. Bem café com ovo, velho. Tipo, é... Café... Café com peixe. Valeu do gato. Ai, caralho. Olha a nota aqui. Abre essa porta. Vou até ficar em silêncio, porque eu já sei o que você quer o seu arrombado, então. O que eu quero? Não, não tô falando com você, tô falando com esse arrombado aqui mesmo. Ai, tudo bem. Ai, 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 bebe filha da puta. Por isso que eu nunca vou ter filho na minha vida. Bebe do caralho, quer dizer, do... Caralho. É do inferno. Caralho, deixa eu pegar a chave aqui. Vai, vai, Bersos. Vem, vem, vem. Mas é sério Esse jogo me deu bastante Bastante susto mesmo Conseguiu entrar? Não Ainda não, ainda tô chegando ali Quando ele fala aqui Que tá vindo Comentário pós-jogo, né? É lógico Eu já sei o que vai acontecer Então vem, seu otário Você vai aparecer aonde? Aqui na minha frente? Cheguei no elevador Vai me fuder agora, não vai? Ah, eu não quero olhar não Meu headset tá alto Meu headset tá alto, tio E autoestima também Não, velho Não tá, mano Não tá, velho Ai, não, 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 não Ah, velho Ah, vai cair, vai cair Oh, ah, 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 ah Não, não, não Mano, Matheus Oi? Vai se fuder, velho Sério Ai, esse cara tá... Tá roubado Caraca Caraca, velho Eu sabia que isso ia fazer Ah, fuder, ah... Aqui, por quê? Aqui